Opa, Campo Grande? Vamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, porque por lá está o Geliel Oliveira. Bom dia, Geliel. Qual destaque é hoje aí na capital? Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos assistindo nesse momento. Bom, hoje o Ministério Público de Mato Grosso do Sul propôs uma abertura de ação civil pública contra o Estado e o município de Campo Grande para a abertura de UTI neonatal. A ação prevê a construção ou adaptação das instalações já existentes em hospitais públicos ou por intermédio de convênio em hospitais privados. Segundo a promotora Daniela Cristina Guiotti, atualmente o Estado dispõe de 129 leitos de UTI destinados a recém-nascidos, sendo 54 de UTI neonatal, 62 de unidade intermediária e 13 leitos de unidade canguru, quantidade, segundo ela, insuficiente para essa demanda. Além da ampliação, que deve contar com os equipamentos, medicamentos, equipe médica e enfermagem, o município e o Estado não podem manter esses assinamentos de hospitais públicos e privados conveniados ao SUS no aguardo dessas vagas de UTI neonatal. Para a promotora, a capacidade do Estado deve ser ampliada para pelo menos 78 leitos, sendo 29 leitos de UTI neonatal, 21 leitos de UTI intermediária e 28 leitos da unidade canguru. A ação é decorrente de uma ampla investigação que constatou a insuficiência desses leitos de UTI neonatal aqui em Campo Grande e em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, levando a uma ocupação de recém-nascidos nos centros obstétricos dos hospitais de Israel. Tá certo, Geliel. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia de trabalho e um ótimo final de semana para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigado.